O que você tava falando? Eu não tava falando nada, eu tava dormindo. Você já viu alguém falando dormindo? Já! Eu, hein? Então é óbvio? Tô sentindo um cheirinho. Um cheirinho é o quê? Você lembra não quem fez um vídeo falando disso? Um vídeo do quê? Um, tô sentindo um cheirinho, aí era um pum. Você lembra que a mulher tava falando do bum? Um pum? Um teido, minha. Olha, gente, é complicadinho. Você quer falar o português do Brasil com o português de Portugal. Vira uma bagunça. Não, mas é muito mais, Chico. Você dizer... Peido? Não! Como é que... Não vou dizer a palavra. Z... Gu... Ah, não. É muito feio falar gostar. Você falou! Você é burro! Nunca! Você é burro! Burro! Coisa séria longe de burro. Você é burro que nem uma anta. Mas se uma anta é burra... Uma anta é uma anta. Uma burra é um burro. Não tem nada a ver com isso que a outra. Não tem. Eu, hein? Agora não, é que você entende o negócio de zoológico, né? Eu vou dizer que sou burro como uma anta. Você é burro, você é burro. Uma anta. Uma anta. Uma anta é uma anta. A anta é lenta e burra. E tu és burro e anta. A anta é lenta. E não há mais explicação. Ai, pronto. Então eu tenho que acertar que eu sou uma anta e não é burra. Acabou, pronto. Acabou, acabou. Não vale a pena discutir com esse tipo de gente, tá bom, gente? Muito obrigado e boa noite. Boa noite com a Anif.